Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias Depois de mostrarmos jacarés, cachorros e cobras, chegou a vez dos peixes Neste feriado de Corpus Christi, pescadores em Manaus Filmam um cardume sendo capturado no Rio Negro Na área conhecida como Enseada do Marapatá Entre as zonas leste e sul de Manaus Em uma embarcação apoiada, ou seja, duas canoas Os profissionais comemoram a fartura de Jaraqui, o peixe mais consumido no Amazonas A cena tem se repetido nas redes sociais É a natureza dando mostras de que vale a pena preservar para ter Enseada do Moazinho Aqui é o segundo lance que nós estamos dando hoje Aqui dentro do Marapatá Olha o nosso proeirozinho daí, ele não está enxergando mais muito bem não Mas ele ainda bota uma barra de peixe no centro da rede É cava trajado lá do Jorge Teixeira Olha o Júnior aí, meu primo velho lado Moazinho dois Moazinho dois Maranhão Pescador de fera Aproximadamente uns oitenta mil Jaraqui Só que já saiu todo Ok Eita Aê garoto Eita Malazinho Veja essa e outras notícias clicando aqui nesse link Eu sou Nailson Castro do Portal Norte de Notícias Música 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 Música